O nosso tema de hoje, professor, é quanto mel você pode produzir na sua região. O Brasil, professor, tem essa característica que difere de qualquer país no mundo. É um país continental, um país muito grande e tem uma grande variedade de flora. É verdade. Então, nós temos biomas aqui que nada no mundo se compara. Isso é bom ou ruim, professor? Pô, gente, isso é ótimo, né? O Brasil não é à toa que ele é reconhecido como o país que detém as maiores reservas biológicas do planeta e além de deter as maiores reservas biológicas do planeta, é que tem a maior variabilidade de vegetação do planeta. Então, isso é único, né? Não existe nada igual ao que há no Brasil. Quando a gente pega outras regiões do Brasil, desculpa, do mundo, vamos conversar um pouquinho primeiro dos biomas do mundo, Tiago. Sim. Imagina ali o território africano, você pega o continente africano, que é uma região quente igual ao Brasil, que é uma região parcialmente tropical igual ao Brasil, tem a área fria dela, mas tem a grande parte do território é quente igual ao Brasil. Você chega na África, você tem dois biomas, a África tem dois biomas, você tem ali o bioma na área ali envolvendo a área do cerrado africano, que tem o nome da savana africana, bem lembrado, já tinha esquecido a palavra. Agora, a savana africana é o cerrado, igualzinho, sem tirar nem pôr. Se você considerar aí a qualidade das vegetações, a cara das vegetações, até espécies de planta que tem no cerrado brasileiro, tem na savana africana. A savana africana, assim como o Brasil, ela tem também ali seis meses de chuva e seis meses de seca. Então, você tem a característica da savana africana. E você tem também uma região da África, que é pequenininha, onde você tem uma região de vegetação que é similar às florestas equatoriais úmidas. Floresta equatorial é aquela que está próxima da região do Equador, que é muito úmida e que é muito verde. Semelhante à Amazônia. Que é semelhante à Amazônia. Isso corresponde a mais ou menos ali um quinto do território africano. Tem outra parte também que é o deserto. Tem outra parte que é o deserto que não dá nada. Só dá cerveja, cobra e areia. É verdade. Então, se você imaginar ali o território africano, é desse jeito. Quando você chega na Europa, na Europa você só tem um tipo de bioma. Bioma, praticamente de Portugal até a região do Cáucaso Russo, atravessando todo o continente europeu, você só tem um tipo de bioma, que são as vegetações de pinheiros. Que são as vegetações que envolvem ali uma única espécie vegetal. Claro que tem outras, não é que tem apenas uma. Mas que você tem ali um tipo de bioma que envolve ali todo o continente europeu. Então fica muito limitado a questão de uma produção elevada de mel. Você não tem uma variedade de vegetação. É muito fixo ali no calendário, efetivamente no calendário do dia a dia. O calendário de primavera, verão, outono e inverno, ele é literalmente primavera, verão, outono e inverno. Você tem países que tem uma produção relativamente alta de mel, mas a Europa, ela de maneira geral, ela só tem um bioma, ela não tem ali um espectro elevado para onde produzir mel. Então só um. Os Estados Unidos, idem. Os Estados Unidos, ele também tem uma vegetação também de pinheirais, só que quatro quintos do território americano, ou é semiárido ou também é deserto. Os Estados Unidos não tem grandes áreas agricultáveis igual o Brasil tem. Não tem grandes áreas de água igual o Brasil tem. Não é à toa que o grosso da população americana, ela está situada mais ao leste do país, na região de Nova Iorque, na região ali que banha o Pacífico, ou então do outro lado do país, na região ali da Califórnia, ali na região ali de São Francisco. É onde está a população americana. no centro do país, o centro dos Estados Unidos, é deserto. Você não tem grandes populações, você não tem grandes vegetações, as áreas de cultivo americanas, as áreas de vegetação americanas, elas estão situadas próximas ao litoral. Quando você imagina a região da Ásia, a região da Ásia, da China, do Japão, da Coreia, da Índia, toda aquela região, é uma região muito montanhosa, muito montanhosa, de picos muito elevados, em função ali da cordilheira do Himalaia, que adentra também parte do território chinês, e que você tem ali uma dificuldade muito grande da abelha em ficar atravessando morro. Porque não é um morrinho igual no Brasil, de mil, mil e quinhentos metros de altitude, isso não é morro. Nós estamos falando ali de vegetações, de áreas onde você tem ali altitude, quatro, cinco mil metros de altitude. Então, para abelha é complicado isso. Uma parte do território chinês dá para produzir mel, mas ele é dependente de uma vegetação quase exclusiva. Quase exclusiva. Não é nem um bioma, é praticamente uma, duas espécies de planta. E que você tem a China produzindo muito mel ali. Ainda tem o outro lado da China, que não é o mel de flor, né, Thiago? Qual é? É o mel de máquina. É o mel de máquina, é o mel batizado, é o mel falsificado. O mel artificial. Infeliz, o mel artificial. Aquilo ali é uma picaretagem que não tem tamanho. É complicado. O pessoal deve pensar assim, o professor está revoltado com os chineses. Não é que eu estou revoltado com os chineses, mas a gente que lida com a agricultura há muito tempo, a gente viu aí nesses últimos 20 anos, todo mundo aí balbuciando a China, e a gente sempre soube que nada do que vem da China é bom. Porque a vida inteira, cara, eu estou com quase 40 anos na agricultura, a vida inteira a China sempre foi lembrada como um país de falsificação de mel. Então é terrível. O pessoal realmente que não é confiável no que diz respeito à questão da produção de mel. Não sei em outras áreas. Eu acho que na área da saúde é um pouco complicado também, né? É, quando eu falo de outras áreas não, mas na questão de mel, de serviço que faz... Não é, rapaz. E aí, pessoal, a gente chega na América do Sul. Na América do Sul você tem os países de clima frio, temperado, e os países de clima andino, que estão na região ali da Cordilheira dos Andes. Que é frio, é muito frio, faz neve, muita montanha. Existe um fator limitador para o desenvolvimento da apicultura. A Argentina é dependente também, não é nem de um bioma, é de uma, duas espécies de planta. A Argentina é um grande produtor de mel. Produz o dobro de mel do Brasil. Infelizmente, com muitos resíduos de antibiótico. Resíduos de clorofenicol, resíduos de nitrofurano, resíduos de acaricida. Porque o mel sai contaminado por conta de muita doença. E ainda um fato na Argentina, que é dependente de uma espécie única de planta. Uma única. É como se fosse uma espécie de velame, que é muito comum no Nordeste brasileiro, no Nordeste de Minas, no Rio de Janeiro também, que o pessoal conhece por Cambará. Ele é dependente de uma única espécie de planta, e que a Argentina produz o mel todo daquela planta. Aí você chega no Brasil. Que diferente de todo o resto do mundo, nós falamos da África com dois biomas, nós falamos da Europa com um bioma, nós falamos dos Estados Unidos com um bioma, nós falamos da Ásia com um bioma, nós falamos dos países andinos com um bioma. Aí você chega no Brasil. O Brasil tem seis biomas, Thiago. Macrobiomas, né? Macrobiomas. Não é bioma pequenininho, não. Não tem trenzinho, não. Nós estamos falando de bioma. De biomas em escala continental. Então as maiores reservas de floresta do mundo estão no Brasil. Até as áreas onde as florestas são pequenas, são de porte baixo, como é o caso do semiárido, para a apicultura é o que há para a produção de mel. Então quando a gente olha, meus amigos, todo o território brasileiro, essa é a temática da nossa live de hoje, a minha região produz mel. No Brasil, todas as regiões produzem mel. Todas as regiões, você tem a opção ali de extrair o mel da abelha, de extrair o pólen, de extrair a própolis. Nós temos o melhor mel do mundo, a melhor própolis do mundo, os melhores produtos do mundo. Mas como que acontece? Todos esses biomas, né, Thiago? O comportamento deles em relação à natureza, em relação ao florescimento, em relação ao ciclo de chuva. A gente começa falando dos dois biomas de maior densidade florestal do mundo, que é a floresta amazônica e que é a mata atlântica brasileira. Se a gente chega ali no coração da floresta amazônica, você encontra árvores de tronco, que ela começa onde eu estou e ela termina a 4, 5 metros de distância de mim. Vocês já imaginaram um tronco com 4 metros de diâmetro para um aporte de vegetação gigantesco? Gente, quem quer uma aguinha aqui? Uma aguinha fresquinha, né, Thiago? Pode mais. O Willian aqui, trazendo aqui, está muito quente, né, cara? É verdade. Molha a garganta aqui, valeu, Willian. Obrigado. Tem uma aguinha e tem um café, pessoal. E o cafezinho é com mel, viu? Viu, Thiagão? Pode mais. Então, pessoal, a gente chega ali no coração da Amazônia, a gente encontra ali árvores de grande porte, árvores de 100, 200 metros de altura. E eu pergunto a vocês, quanto vocês acham, quanto tempo vocês acham que uma árvore dessa, com 4 metros de diâmetro, ela vive? Se você falou 100 anos, dá mais. Se você falou 300 anos, isso para começar a florecer 100 anos. Se você falou 300 anos, pode dar mais. 500 anos, pode dar mais. Mil anos, pode dar mais. Tem árvore na floresta amazônica que vive 2.000, 2.500 anos. Tem árvore na floresta amazônica que nasceu antes, que a semente dela germinou, antes da presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Isso é a floresta amazônica. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, uma árvore dessa da floresta amazônica, que vive 2.000 anos de idade, ela tem necessidade de florescer todo ano? Ela não tem necessidade de florescer todo ano. A estrutura de florescimento, Thiago, não é a estrutura de reprodução da planta? Se a planta vive 2.500 anos, para que ela vai reproduzir todo ano? Ela é uma árvore que vive a vida inteira, não acaba nunca, não morre nunca. Então ela vai florescer, meus amigos, minhas amigas, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 15 anos. Uma árvore sozinha daquela, ela tem uma copa de 250 metros dentro da floresta, uma única árvore. Tanto é que no coração da Amazônia, se você estiver no meio da floresta, você não encontra capim, você não encontra vegetação debaixo da árvore, porque a árvore é tão grande, ela fecha a entrada de iluminação, a entrada de sol, para dentro da floresta, que não nasce vegetação debaixo das árvores. Então é uma vegetação que ela é tão estável, que ela é tão equilibrada, de um ecossistema tão equilibrado, que nós temos árvores ali que vivem ali há mais de 2.000 anos. Se uma árvore dessa, ela floresce a cada 5 anos, a cada 10 anos, vocês vão te convir comigo, que não é uma região, que tem um pico de floração elevado todos os anos. Existe floração todo ano na Amazônia, mas não existe pico de floração. Você não encontra uma quantidade gigante de plantas, de flores. Você tem ali plantas florescendo, e ao longo do ano, ao longo do ano, você tem árvores florindo de maneira contínua, Tiago. A gente pode dizer que a Amazônia é o bioma onde quase não existe entre safra. Quase não existe. Porque como você tem vegetação distribuída ao longo do ano, como você tem floração distribuída ao longo do ano, você não tem pico de floração, mas você tem floração distribuída ao longo do ano, a abelha não passa período de fome. Ela sempre encontra o que comer. Agora tem o revés. A colmeia não atinge aquilo que a gente chama de superprodução de mel. Quando eu falo isso, é no coração da Amazônia. Não é na periferia da Amazônia. O Pará não é coração da Amazônia, é periferia. O coração da Amazônia é lá dentro do estado do Amazonas. O Pará é periferia, está na divisa ali com o semiárido, está na divisa com o cerrado. É lugar que o cara produz 80 litros de mel no estado do Pará. A gente está até com um colega, né, Pedro? Que fez contato conosco. Qual que é o nome dele mesmo? Você lembra? Jonas. O Jonas. O Jonas está lá no estado do Pará e ele está lá já alcançando, seguindo as dicas da Companhia da Abelha, alcançando 80 litros de mel com calmeia. Quanto tempo de apicultura? Quanto tempo de apicultura, Pedro? Três anos? O Jonas? Pedro? O Jonas há três anos de apicultura? Dois anos e meio. Dois anos e meio de apicultura, pessoal. Então, é uma história fantástica. Então, lá no coração da Amazônia, Thiago, a vegetação, ela não tem pico de floração, mas também não falta flor. E chuva também lá, né? E chuva também é úmido o tempo todo. Você tem ali um período muito curtinho de dois, três meses de seca e daqui a pouco está chovendo de novo. Verdade. Então, isso é fantástico. Agora, quando você pega outros biomas, olha bem, isso é a característica da Amazônia. Por isso que no MMA, no Manual do Mapeamento Apícola, é importante. Quem está lá no Amazonas, o que a gente orienta? Cada 1% da vegetação de pasto apícola no raio de um quilômetro e meio dentro do bioma amazônico, você vai implantar uma colmeia de abelha. Porque você não tem um pico de floração muito elevado. A colmeia vai produzir os 40, 50, 60 quilos de mel? É provável que sim. Vai trabalhar ali na casa dos 40, 50 quilos de mel no coração da Amazônia. Mas ela não vai ter a opção de você colocar um número gigantesco de colmeias. É claro que a gente está falando de áreas onde você tem ali um raio de um quilômetro e meio com 100% de floresta. Imagina um raio de um e meio, 707 hectares, né, Tiago? Na Amazônia. É só mata. Então, você vai ter condição. Não é 100% de pasto apícola? Dá para você implantar 100 colmeias. Se a gente pensar, o segundo bioma de maior equilíbrio ecológico no Brasil que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é idem. Você tem vegetações, você tem árvores ali na região de Maticã, aonde o nascimento dela acontece e ela vive 100 anos, ela vive 200 anos, ela vive até 500 anos. Ela não consegue viver 2 mil anos, Tiago, igual a floresta amazônica. Igual a floresta amazônica, não é igual. É por isso que todo mundo fica maravilhado com a floresta amazônica. Mas a região da Mata Atlântica, as árvores vivem 500 anos. Você não tem árvores de 4 metros de copa, mas você tem árvore de 1 metro de tronco, que tem que ser duas pessoas para abraçar. Árvore que vive muito, vive muito tempo. E idem situação. Ela está desenvolvendo, ela também é uma árvore que vai ter um período de florescimento que vai acontecer ali de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, até de 10 em 10 anos. Por quê? Porque uma árvore dessa vai viver 500 anos. Então, que razão que essa árvore ela vai ter de florescer todo ano? Nenhuma. Não tem nenhuma razão. Então, aí, a vegetação de Mata Atlântica, ela ainda tem uma outra questão, que é a influência da umidade que vem do Oceano Atlântico. A Mata Atlântica, ela começa praticamente no norte do Rio Grande do Sul e ela vai até o Ceará. É uma faixa gigantesca que adentra o Brasil. Na região ali, próxima ao Sudeste, ela chega a adentrar até 400 quilômetros para dentro do continente. Não é à toa que a Mata Atlântica, ela chega até Belo Horizonte. Seja que Belo Horizonte está a 500 quilômetros do litoral, está a 450 quilômetros do estado do Rio, está a 500 quilômetros do Espírito Santo e a Mata Atlântica termina aonde? Termina em Belo Horizonte. A Serra do Curral em Belo Horizonte é um divisor natural que na porção da Serra do Curral em direção ao Rio, em direção ao Espírito Santo, ela é a Mata Atlântica. A Serra do Curral para dentro de Belo Horizonte em direção a Uberlândia, em direção a Sete Lamenta, que hoje é cerrado. O divisor natural está em Belo Horizonte. É uma coisa impressionante ali. E a gente pode falar de carteirinha porque nós criamos uma abelha lá, né, Thiago? Nós trabalhamos ali por 23 anos ali em Belo Horizonte, eu e a Armin do Pai. A Armin do Pai está chegando segunda-feira aí. Vai participar das nossas lives aqui de manhã com a gente. Não sei se todas, mas algumas delas de manhã ali vai. Nas lives da noite é com certeza, Rafael. Ele vai estar conosco aí. e pensa, gente, se eu falo igual o pobre na chuva, imagina para o Armin do Pai o quanto que ele fala, cara. Ele fala um pouco menos, mas ele tem uma sabedoria que não tem tamanho, viu? Bom demais. Então, pessoal, quando você pega ali a região de Mata Atlântica, a Mata Atlântica, ela também vai ter um fator limitador para você implantar o número de colmeias. Você também não tem um período muito longo de entre-safo. Tanto é que a região de Mata Atlântica no Sudeste, por exemplo, tem até o calendário do Sudeste brasileiro que abrange ali toda a Mata Atlântica na região do Sudeste. A florada começa meados de julho e se estende até o mês de Fevereiro, Março. Não é que vai produzir o dobro. O volume de flores é o mesmo. Só que esse volume de flores, ele se distribui ao longo dos meses. Então, você não tem um pico de floração. Cada 1% de Mata Atlântica também é uma colmeia. Qual que é a vantagem na Mata Atlântica, assim como na Amazônia? Que praticamente o apicultor não perde a bíblia. Se ele tiver ali o manejo correto da colmeia, quase ele não vai fazer alimentação de manejo pré-safra, quase o enxame não vai perder força. A produção de mel vai trabalhar ali a superprodução na casa de 40, 50 quilos de mel. Porque o mel não vai passar disso. Essa é uma pergunta do Gil Miguel. Se é possível ter uma superprodução no bioma da Mata Atlântica no litoral, professor? 40, 50 quilos na Mata Atlântica já é superprodução. Já é superprodução. E posso dizer que nesse bioma tem-se um custo menor para fazer o manejo de pré-safra? Sim, você tem um custo menor para fazer o manejo de pré-safra porque o enxame ele não entra o período do manejo de pré-safra morto de fome. Ele sempre vai entrar numa condição muito boa. A gente não ouve dizer no pessoal que tem abelha, por exemplo, o exemplo principal que a gente dá é a região serrana do Rio de Janeiro. Porque é a região onde a floresta de Mata Atlântica está praticamente intacta. A região da Zona da Mata Mineira, a região da Serra da Mantiqueira, é uma região de floresta de ponta a ponta. Aliás, é uma região maravilhosa. É uma região que apicultores e apicultoras aí do Brasil que ainda não tiveram a chance de conhecer, eu recomendo. Porque além de ser uma região muito bonita, é uma região de uma oferta de vegetação que é maravilhoso. Você vê abelha vivendo no paraíso, Tiago. É uma coisa espetacular. Então vale a pena, pessoal. Então, Gil, 40, 50 quilos já vai ser a superprodução de mel aí na região da Mata Atlântica. Só que, meu amigo, nós estamos falando de 40, 50 quilos de mel aonde é uma região aonde legitimamente você vai ter meio de estabelecer, assim como a floresta amazônica, você vai ter meio de estabelecer um projeto de certificação orgânica de fato. Não tem ali cidades, não tem cidades próximas, não tem áreas urbanas próximas, aonde é mato é mato mesmo, aonde é cidade é cidade, e aonde é mato é mato. É interessante, Tiago, que você está dentro de São Paulo capital, que é puro concreto, e você sai de São Paulo capital na direção do estado do Rio pela BR-116 ou pela BR-101 que margeia o litoral brasileiro, ali você tem áreas, meu amigo, que você roda de 20, 30, 50 quilômetros de floresta de um lado e do outro da estrada. Você não encontra uma cidade. Isso, meu amigo, a 100 quilômetros de São Paulo capital, Tiago, a 100 quilômetros da área de maior concentração de concreto da América Latina. E você está ali em uma área de floresta completa. Então, isso é fantástico. Então, Gil, você deve investir e tenha isso como foco para você, 40, 50 quilos é a superprodução de mel encontrada na região de Mata Atlântica, assim como no bioma amazônico, tá bom? Meus amigos, o outro bioma que a gente precisa conversar com vocês é o Cerrado Brasileiro. O Cerrado Brasileiro, ele é o segundo maior bioma depois da floresta amazônica que abrange a maior parte do território brasileiro. Você pega hoje o bioma da Mata Atlântica, ele abrange, perdão, o bioma da floresta amazônica, ele abrange aproximadamente 40% do território brasileiro. Quem está aqui no centro-sul do Brasil pensa assim, a floresta amazônica está lá longe, ela pega só aquela área pequenininha do norte do Brasil, aquilo ali responde por quase metade do território, é floresta amazônica. Quando você pega outros 35% do território, ele está sendo ali abrigado pelo Cerrado Brasileiro, que é onde a gente está, Tiago. É essa a nossa vegetação do Cerrado? O Cerrado Brasileiro, quando fala Cerrado, o pessoal pensa sempre em Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Verdade. Goiás, Mato Grosso, Tocantins é o Cerrado. E não é, meus amigos. O Cerrado Brasileiro, ele começa no norte do estado do Paraná, ele começa no norte do estado do Paraná, ele adentra o interior de São Paulo, ele adentra o interior de Minas, ele adentra o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, ele adentra o estado de Goiás, o Distrito Federal, ele adentra o estado do Tocantins e ele vai até o sul do Maranhão. Então, é uma macro região. você imaginar o Cerrado começando no norte do Paraná e chegando até o sul do Maranhão, isso tudo é o Cerrado. Ele ainda adentra o Mato Grosso, pega um pedacinho ainda de Rondônia, um pedacinho ainda do Acre, um pedacinho do sul do Amazonas, você tem ali focos ali da presença do Cerrado, misturado no meio da floresta amazônica, então tudo isso é o Cerrado. Qual que é a característica do Cerrado? A característica do Cerrado, ela é controlada por dois ciclos de umidade, um ciclo de chuva e um ciclo de seca. Muita gente, quando pega o calendário, vê ali primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, e acha que a região tropical do Brasil tem quatro estações. As quatro estações estão só no calendário, Tiago, porque o que a gente tem é primavera, verão, outono, inverno, no calendário, mas na prática, na região central do Brasil, na região do Cerrado brasileiro, você tem duas estações, duas estações definidas, uma quente e úmida e uma fria e seca. Você não tem outras estações definidas. A gente está vivendo agora, nós estamos aqui em Goiás, o final da estação fria e seca. em Goiás, Uai, Armino, mas aí eu estou vendo na televisão que está fazendo 40 graus todo dia, onde a chuva diminui é quase nula e as vegetações, o que acontece com ela? A vegetação do Cerrado, que não é a vegetação de grande porte, são árvores que vivem em torno de 80 a 100 anos, a grande parte da vegetação é vegetação de pequeno porte, é vegetação de até dois metros, três metros de altura, não passa disso. quando chega o período da seca, o que acontece com a folhagem dessa vegetação? Ela toda cai, ela cai, só fica os galhos, não é que a árvore morreu, ela ainda não morreu, algumas morrem, poucas, então cai toda a vegetação e para que ela faz isso? Para reduzir a superfície de contato da folha com a umidade do ar. Como a umidade do ar está baixa, 8%, 10%, 12%, a folha da árvore cai para a umidade do ar não arrancar a umidade da planta, porque se arrancar a umidade da planta, a planta morre. Então é uma forma da planta com fazer o quê? É uma forma da planta sobreviver naquele ambiente de seca. Só que entra um mês de seca, dois meses de seca. Quando vai completar o terceiro mês de seca, a planta entra naquilo que a gente chama de estresse hídrico. Ela liga o alerta amarelo, opa, não está chovendo, eu posso morrer, eu posso morrer. Ela cai toda a folhagem, meu Deus do céu, cadê chuva? Não tem chuva. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Gente, quando eu falo que a planta pensa, é claro que é biológico. No sentido figurado. No sentido figurado, né? Mas ela sente biologicamente que ela pode morrer. Aí chega um momento que ela biologicamente pensa assim, vou morrer, como eu posso morrer, eu vou gerar o descendente fértil. E pra gerar o descendente fértil, o que a planta do cerrado tem que fazer? Ela precisa florescer. A flor não é a estrutura de reprodução da planta? É por isso que na região do cerrado brasileiro, a produção de mel acontece no período da seca. porque a planta entrou no estresse hídrico e sentiu, vou morrer, ela solta a flor, ela fecunda a flor, ela gera o descendente fértil, a semente cai no chão e quando a semente cai no chão, aí a planta pensa, pronto, gerei meu descendente fértil, agora eu posso morrer em paz. só que o que que acontece logo depois quando ela pensa que ela pode morrer em paz? E a chuva. A chuva recomeça de novo. Entre outubro, setembro, outubro já começam a cair as chuvas, as plantas soltam aquelas folhas verdes todas novamente, aí ela para o florescimento dela porque ela já gerou descendente fértil e aí vem seis meses de chuva. Nesses seis meses de chuva não é que tenha ausência de floração, mas tem uma redução muito grande porque aí o interesse da planta vai ser o que? Soltar a folha nova. Tanto é que no período da chuva, isso aqui vira um mar de verde. Verdade. Você olha no topo da serra e só veja o que você vê. Quando entra o período da seca de novo, a planta seca, entra no estresse hídrico, gera o descendente fértil e entra a produção de mel. Então aí você tem um pico muito alto de floração. Você tem seis meses de quase ausência de flores, mas você tem seis meses de muita flor. Então uma colmeia que está com nada dentro da colmeia, em quatro meses ela lota 60, 70, 80 quilos de mel. É o que nós estamos vivendo esse ano, né, Tiago? Uma super safra de mel associada ainda ao manejo pré-safra que a gente ensina dentro do método do ser da abelha entrou ainda um período de floração que foi muito boa no período chuvoso que foi a época da chuva. Choveu bem, as plantas desenvolveram bem, soltaram muitos galhos, muitas folhas e ao mesmo tempo quando veio o período da seca ela perdeu essa folhagem e gerou muito descendente fértil. Gerou muito descendente fértil, o que a abelha vai fazer? Vai lotar tudo de mel, né, William? Eu acho que até o William nunca teve uma aula tão grande sobre biologia das plantas do Brasil. Olha, William, é fantástico, né, cara? É assim que acontece. Mas não acabou não, pessoal. Isso é o cerrado, Tiago. E produção, professor? Não, calma, cara. E o semiárido? Não, mas a produção de mel no cerrado, há quando? Ah, no cerrado, como eu falei, você chega 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos de mel. Mas a quantidade de colmeias por hectare? Ah, sim, boa pergunta. Boa pergunta. É tanta informação a gente vai esquecendo. Eu tenho que olhar o relógio porque o tema é longo. Mas eu espero que vocês estejam gostando aí. No cerrado, como você tem um pico de floração muito alto, a disponibilidade de flores no cerrado, ela é o dobro da floresta amazônica. Ela é o dobro da mata atlântica. Tem duas vezes mais flores. Como tem duas vezes mais quantidade de flores comparado à floresta amazônica e à mata atlântica, então você pode implantar o dobro de colmeias para cada um por cento de cerrado. Você fez o seu mapeamento de satélite lá no manual do mapeamento apícola, no MMA, usando lá o Google Earth Pro. Você encontrou, por exemplo, 50% de pasto apícola num raio de um quilômetro e meio, você vai poder implantar 100 colmeias de abelha. Você encontrou 30% de pasto apícola, você vai poder implantar 60 colmeias de abelha, cada 1% duas colmeias. Lembra que eu falei da floresta amazônica, cada 1% uma colmeia? Lá da mata atlântica, cada 1% uma colmeia? No cerrado, cada 1% duas colmeias. Detalhe aí que eu já vou pegar o gancho antes de falar de semiárido, que ele é campeão. Quando a gente fala do pampa gaúcho, o pampa gaúcho, ele não tem uma característica, os pampassolinos. Ele não é uma vegetação igual do cerrado. Ele não é igual ao cerrado. Mas a quantidade de flores disponibilizadas nos pampassolinos, ela é a mesma quantidade do cerrado. É o dobro da mata atlântica, é o dobro da floresta amazônica. No pampassolino, cada 1% também são duas colmeias. Então é muito intenso também a floração que você alcança no pampassolino e a produção de mel. Então, pessoal, é assim que funciona no MMA. Então, a questão também da região do Pantanal, professor, que é uma região muito específica e a maior região do nosso Brasil. O Pantanal, pessoal, ele é o cerrado molhado. O cerrado molhado. É uma região onde tem ali seis meses de chuva, aonde a vegetação do cerrado fica debaixo da água. A água sobe e cobre ali os troncos ali. da vegetação do cerrado e ali você tem ali o cerrado molhado. É seis meses de muita chuva e muita água. Mas é seis meses também de seca. Quando a gente viu aí agora esse problema desse mega incêndio que deu na região do cerrado brasileiro no Pantanal, isso não quer dizer, pessoal, isso não quer dizer que está havendo uma negligência no que diz respeito ao controle de incêndio ali, não. Tem áreas do Pantanal aonde nunca pisou um ser humano. Nunca pisou. Porque é muito densa a vegetação e são áreas isoladas mesmo. De ponta a ponta no Pantanal, você roda mil quilômetros. Mil quilômetros você roda dentro do Pantanal. Às vezes você roda, Tiago, 200 quilômetros, 250 quilômetros, você não encontra uma moradia, você não encontra uma fazenda. tem muita criação de gado na região da periferia do Pantanal. O coração do Pantanal ninguém entra. Mas pega fogo? Pega. E aí como é que às vezes você entra no meio daquele Pantanal pra poder apagar o fogo? É complicado. Tem fazendeiro vagabundo? Tem. Tem fazendeiro que ateia fogo? Tem. E tem que meter chavês num cara desse. Porque o cara meter um fogo num Pantanal matogorossim é uma sacanagem. Tem negro vagabundo lá dentro. Mas eu falo pra vocês que muita coisa de queimada que acontece às vezes no Pantanal não é apenas o fazendeiro que chega e põe fogo. Às vezes o fogo acontece em condições naturais mesmo. Por incrível que pareça. Às vezes ali uma presença de um raio ali do sol em um ponto da floresta ele é o suficiente pra poder atear fogo numa madeira, numa pedra, num local por exemplo onde tem muita rocha chega um fogo um calor muito forte ali e o calor é bruto. A gente tá falando de regiões ali aonde a sensação térmica no Pantanal do Mato Grosso chega a 55 graus e o fogo pode realmente acender. Agora realmente tem que estar atento nisso pra não ter problema. Mas é uma região que do centro-oeste brasileiro é a que tem maior potencial de produção de mel é o Pantanal. Ah é? É o Pantanal. Ainda mais do que o nosso cerrado seco o cerrado do Pantanal Mato Grosso ele ainda tem eu falo pra você até 20 30% mais potencial de produção de mel porque é uma vegetação ainda mais abundante. Se a gente tem por exemplo tô falando hipoteticamente se a gente tem aqui 100 espécies de planta disponíveis aqui pras abelhas trabalharem não duvidem que no Pantanal Mato Grosso na mesma área você encontra 130 espécies. é muito mais rico por conta da oferta de água por conta da ausência de população por conta da ausência de cidades por conta da condição geográfica que permite ali um provisionamento de água de chuva em escala ali praticamente territorial gigantesca onde você tem uma piscina enorme que começa no Mato Grosso do Sul termina no Mato Grosso do Norte mil quilômetros acima. É fantástico a área quem quer pescar não tem coisa melhor ah não então o pessoal arranca o peixe lá não pessoal é pesca esportiva hoje a maioria do pessoal não tira mais peixe do Pantanal o pessoal sai para pescar pesca aqueles peixes imensos que esse tucunaré é gigantesco né Thiago pescou soltou ali a isca do peixe e devolve o peixe para o rio é a pesca esportiva e isso é muito bom porque viabiliza o Pantanal mantém ele preservado mantém a mata mantém a água mantém as nascentes você tem ali o prazer de fazer uma pesca não é para comer o peixe mas é você ter o prazer de pescar um peixe gigantesco tem gente que gosta para mim pescaria não me atrai eu gosto de abelha mas tem gente que gosta né Pedro então é isso aí faz parte isso é o Pantanal então professor então professor vamos lá o Eudes Silva ele diz que está lá no sertão pernambucano está no Pernambuco diz que ela não tem grandes lavouras e tem pouca pastagem o bioma é repleto de mato rasteiro isso é pasto apícola professor? qual é o nome dele? é o Eudes Silva o Eudes aproveitando exatamente que você fez a sua pergunta sobre o semiárido e aí entra semiárido entra o agreste e entra a região da zona da mata atlântica do nordeste da zona da mata nordestina né então quando a gente pensa toda essa região do bioma do nordeste brasileiro lembra que eu falei que aqui no centro-oeste no cerrado a planta ela entra no período de seca né ela seca aí ela pensa vou morrer e aí ela gera descendência fértil ela solta a semente e aí ela pensa agora eu posso morrer em paz só que não morre porque a chuva chega logo depois e aí eu pergunto a você você tá aí no semiárido em toda a vegetação do semiárido meu amigo aí no semiárido são oito meses de seca em média quatro meses de chuva que tudo fica verde oito meses de seca aí no semiárido a planta não pensa que vai morrer não Tiago no semiárido a planta tem certeza o semiárido no agreste a planta tem certeza é essa vegetação eu disse que você comentou aí que é a vegetação rasteira pode ver tem o período da seca ela morre por que que ela morre porque ela já gerou descendente fértil são os capins que dão ali no meio da vegetação do semiárido não é que o semiárido aquelas aves com galhas elas morreram não elas também estão vivas elas também perdem toda folhagem Tiago a folhagem cai no chão pra ela não perder umidade pro ambiente a árvore tá viva não tem folha nenhuma parece que passou ali um furacão e devastou tudo mas não a planta tá viva só que tá no período da seca então o que que acontece o que acontece é que no caso da vegetação mais rasteira que é a de capim que é que responde por praticamente 50% de todo o volume de flores do semiárido e do agréstio nordestino ali você tem uma intensidade nectarífica muito grande no período da chuva então entra o período da chuva molha o solo aquele descendente fértil que é a semente vai brotar o capim da geração anterior morreu ele vai brotar é o caso da vassourinha de butão né é o caso de outras vegetações que acompanham a vassourinha que dá muita vegetação nordeste que ela vai nascer ela vai desenvolver com duas pra três semanas a vegetação já tá grande tem uma capacidade de germinação muito alta tem uma capacidade de reprodução celular vegetal muito rápida então de uma semente até uma planta de grande porte no prazo de duas pra três semanas ela já tá grande chegou ali duas três semanas ela já solta botão isso no meio da chuva diferente do cerrado que precisa ter o tempo seco pra poder soltar a flor no nordeste brasileiro não como a planta ela tem certeza que vai morrer então ela aproveita os quatro meses de chuva pra nascer desenvolver soltar o botão florescer gerar o descendente fértil e morrer de novo isso dentro dos quatro meses só que eu não tô falando meus amigos primeiro de flores grandes as flores do nordeste são flores minúsculas nin nin florzinhas só que são flores com uma carga de néctar muito alta muito alta a contagem de flores por metro quadrado por metro quadrado no semiárido nordestino e no agreste é de 600 flores por metro quadrado quem é do sertão do nordeste sabe do que eu tô falando eu conheço aí o Piauí eu conheço Maranhão eu conheço Ceará eu conheço o sertão da Bahia eu conheço o sertão alagoano eu conheço o sertão pernambucano e o sertão aí do Rio Grande do Norte conheço e falo com muita segurança do volume de flores Tiago você chega no topo de morro você olha no horizonte não é planta verde não porque tá tudo verde por conta chuva mas é flor de sumir de vista é um jardim do Éden a televisão não mostra isso a imprensa não mostra isso ninguém mostra isso eles gostam de mostrar quando tá seco quando tá morrendo quando não tem nada quando as pessoas tão passando sede quando as pessoas tão passando fome aí a imprensa vai lá mostrar isso daí bope né Tiago mas quando tá verde quando tem água pra tudo quanto é lado quando o pessoal planta o milinho feijão que consegue colher um pouquinho quando a abelha tá visitando a flor e produzindo toneladas de mel não aparece um dúdulo da imprensa pra ir filmar isso aí passa ideia pra todo mundo de que o nordeste é fome de que o nordeste é destruição de que o nordeste não tem nada de bom eu falo o inverso aliás não é eu que falo o que fala é esse aqui Tiago pega esse livro de novo aqui esse livro aqui que foi o meu primeiro livro de apicultura eu lá com nove anos de idade El mundo de las abejas esse livro em uma época onde não havia nem abelha africanizada ainda e o autor desse livro que é o Ian Jalifman é um autor uruguaio era abelha europeia na época dele não havia africana ainda ele escreve aqui nesse livro é um livro de 1945 ele diz no livro que o maior bioma de potencial de produção de mel do planeta isso em 1945 ele já escrevia aqui que é o nordeste brasileiro que é o semiárido que é o agréstio nordestino que é a região de maior bioma de produção de mel do mundo e por que? porque são quatro meses apenas de chuva mas nesses quatro meses a semente nasce a semente desenvolve a planta cresce ela solta botões florais ela floresce numa quantidade de flores inimaginável as vegetações de árvores de até um metro um metro e meio que não morrem elas também soltam folhas elas também soltam botões elas também soltam flores a abelha ela encontra tudo o que ela precisa para poder produzir muito mel muito mel num raio de 300 metros do apiário o mapeamento satélite manda você fazer o mapeamento de um quilômetro e meio de raio mas no semiário do nordeste vocês acham que a abelha vai em um quilômetro e meio para que que ela precisa ir em um quilômetro e meio se a comida está na porta de casa ela nem gasta energia não fizeram um estudo ainda inclusive isso é uma hipótese minha de observação das abelhas do nordeste abelha não vive 42 dias viajando um quilômetro e meio e viajando 300 metros eu arrisco dizer que a abelha no nordeste brasileiro na época de safra de mel ela chega a viver até 50 55 60 dias isso é uma hipótese estou falando sem nunca ter estudado isso é algum tema para algum professor de mestrado doutorado fica a dica mas vive até 60 dias porque ela não precisa viajar um e meio é tanta flor é tanto mel é tanto pólen que ela encontra tudo o que ela precisa na porta de caia quantas colmeias que dá para implantar lembra que na mata atlântica na floresta amazônica eu falei cada 1% do mapeamento do mapeamento satélite do mapeamento que vocês vão fazer do manual do mapeamento apícola cada 1% era uma colmeia lembra que eu falei que no cerrado e no pampa gaúcho cada 1% era duas colmeias Tiago no semiário do nordestino no agreste nordestino lá na caatinga nordestina cada 1% são 4 colmeias se você fizer o mapeamento de satélite você encontrar 100% de pasto apícola e tem muitas áreas do nordeste que tem 100% de pasto apícola região ali do Piauí do Maranhão do sul do Ceará 100% de pasto apícola regiões que você roda viaja 200 km é mata de um lado e do outro da estrada caatinga caatinga nordestina que é pura vegetação não dá pra plantação quando chove não dá pra criação de gado não dá pra plantação porque são há um ciclo de 8 meses de seca não dá criação de gado porque é um ciclo de 8 meses de seca mas nos 4 meses que chove vira um jardim do Éden 400 colmeias em cima 100% de pasto apícola 400 colmeias você pode implantar em um único apiado caramba e aí vocês devem estar se perguntando professor Armindo você conhece algum apicultor que já implantou 400 colmeias nesse 1% diário conheço um um que é o Gutierre qual que é o nome daquele colega dele mesmo o Gutierre lá de Alagoas o Tomás o Tomás e o Gutierre tem vídeo deles no canal tem vídeo deles no canal eles estão no sertão alagoano e lá eles implantaram 400 colmeias em um apiário eles hoje tem um volume de aproximadamente 600 colmeias estão ali com uma fortíssima produção de mel crescendo o Gutierre ele é filho do dono do apiário o cortiço de Alagoas que é um entreposto com CIF federal já trabalham venda de mel há muitos anos a produção integral deles vai pra dentro do cortiço eles vendem tudo dentro de Alagoas lá em Maceió pros turistas que vão ali comprar mel são produtos maravilhosos que eles colocam ali pros consumidores principalmente os estrangeiros então esse é o potencial de mel no Nordeste então meus amigos eu falo com muito entusiasmo do Nordeste muito eu falo com muito entusiasmo porque não existe nenhum bioma no planeta não é no Brasil não é no planeta que forneça uma quantidade tão grande de flores naqueles 4 meses de chuva contra o Nordeste brasileiro só estrangeiro então gente não existe nada igual nada igual você que está no Nordeste brasileiro você que está no Sertão do Nordeste no Sertão da Bahia no Sertão do Sertão de Sergipe Alagoas no Sertão do Rio Grande do Norte da Paraíba no Sertão do Ceará no Sertão do Maranhão a gente está falando de uma região que tem o Sertão do Piauí não posso esquecer do Piauí porque o Piauí é o campeão a capital do mel do Brasil tem picos no Piauí pelo volume de mel que se produz então meus amigos igual aí não tem nada igual nada igual eu falo com muito entusiado no Nordeste por quê? porque o Brasil ele vai alçar a condição de atingir como o maior produtor de mel do mundo que saia daqui a alguns anos a gente vai alcançar isso né Tiago eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser pelo desenvolvimento da agricultura brasileira principalmente no Nordeste porque você roda ainda as áreas do Nordeste nem 10% do total do território nordestino você 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 tem abelha apenas ali a 8 10% 90% do território não tem nada nada de abelha então tem espaço demais para crescer demais e um mel limpo legitimamente orgânico que dá certificação orgânica de ponta a ponta porque não tem lavoura não tem veneno não tem água contaminada não tem nada não tem doença não tem nada é tudo puro é tudo puro Deus chegou colocou o dedo e falou aqui vai produzir mel pum e colocou o dedo no Nordeste Brasileiro Deus Pai Todo Poderoso fez isso botou o dedinho encostou ele só encostou e falou aqui vai produzir mel e aí é a região de maior potencial de produção de mel do mundo então você que é apicultor que está aí no Nordeste Brasileiro eventualmente o apicultor que está aqui margeando na periferia do Nordeste Brasileiro que está no Tocantins que está no Maranhão que está no Goiás a gente está aqui tão próximo aqui da região que está no Norte de Minas o semiárido começa no Nordeste de Minas o semiárido não é só o Nordeste o Nordeste de Minas região de Teoflotone região de Pedra Azul região região ali de Divisa Alegre divisa ali de Minas Gerais com a Bahia aquilo ali já é semiárido volume gigantesco de produção de mel como se estivesse no Piauí então você apicultor que está nessa região invista invista porque todo o potencial de produção de mel que existe no Nordeste é a redenção financeira do Nordeste Brasileiro se tiver algum gestor público algum político alguém que está no meio do processo de produção nordestino vocês tem que estar atentos nisso porque vocês nem sabem o que é abelha agora é um pito nos políticos nos políticos nordestinos nem sabem o que é abelha na cabeça de vocês abelha é só ferroa e no entanto é o produto mais valioso que tem no Nordeste de maior volume de produção de alimento o alimento mais saudável do mundo que é o mel da abelha tá bom pessoal vamos mandar brasa aí e colocar esse Nordeste Brasileiro para produzir mel né cara vamos lá professor e o pessoal aqui perguntando para a gente da Chapada Diamantina na Bahia no litoral do Rio de Janeiro no Tocantins Bico do Papagaio no Norte de Tocantins em Jaboticatubas Minas Gerais e Norte de Minas Gerais divisa com Bahia essas regiões dá para fazer a super produção de mel rapaz e como dá porque são regiões que elas abrangem o que Thiago principalmente as áreas de transição entre um bioma e outro então vamos pegar o exemplo aqui do Tocantins e do Bico do Papagaio principalmente o Bico do Papagaio o Bico do Papagaio que fala aqui que é a tríplice divisa Pará Tocantins Maranhão é a tríplice divisa ali é margeado ali pelo rio pelo rio Araguaia rio Araguaia de um lado e o rio Tocantins do outro a tríplice divisa ali também são três biomas ali você tem um encontro ali praticamente junto reunido você tem a floresta amazônica floresta amazônica chega ali bioma da floresta amazônica junto você encontra bioma do cerrado brasileiro e junto você encontra bioma do semiárido nordestino na mesma região essa já não é uma macro região é uma micro mas é uma micro região que é o olho do furacão no que diz respeito a produção de mel no Brasil tanto é verdade que grande parte dos entrepostos brasileiros chamam essa região como a última região a última fronteira apícola do planeta que ainda nenhum por cento dela tem abelha está tudo sem abelha ainda e antes de ter abelha esses entrepostos Thiago já estão montando entrepostos menores naquela região para exportar o mel de lá do nordeste já para fora do Brasil é o exemplo por exemplo da Prodapis e da Minamel lá de Santa Catarina que eles estão construindo unidades de entrepostos eles são de Santa Catarina e estão construindo unidades de beneficiamento de mel lá no Maranhão já para o produto ser colhido beneficiado ser colocado dentro do tambor dentro do navio e ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos através do porto de São Luís e olha que ainda o Maranhão nenhum por cento do território tem abelha uma área totalmente ainda sem abelha nenhuma então é a última fronteira apícola do planeta o pessoal do Maranhão não tem nem ideia o maranhense não tem nem ideia a maioria deles de que eles estão na terra que mais produz e emana mel no mundo é o Maranhão o Piauí tem o mesmo potencial do Maranhão mas o Piauí já tem muita produção de mel o Piauí se organizou o Piauí encontrou o caminho dele tanto é que na própria Secretaria de Agricultura no estado do Piauí o mel ele aparece como principal produto de origem animal para alimento produzido no estado do Piauí você tem grandes incentivos ali do governo piauiense para o apicultor ele chegar a implantar apicultura não quer dizer que todo o território tem abelha ainda não apenas 30% do território piauiense tem abelha apenas outros 70% se roda você não encontra abelha muita gente até pensa assim então a abelha não deve gostar da flor daqui do Piauí ou da flor do Nordeste não é isso não é porque não tem abelha não tem abelha é flor demais para abelha de menos então o apicultor que quiser implantar tem espaço para crescer tem espaço para produzir agora o Maranhão é fantástico quando a gente pega e falou de Jaboticatubas Jaboticatubas em Minas Gerais é região do Cerrado Jaboticatubas está perto de Belo Horizonte mas já é Cerrado quando você passa para o lado de lá da Serra do Curral do Rei da Serra do Curral é Mata Atlântica lá Nova Lima aquela região ali de Raposos Sabará aquilo ali é Mata Atlântica mas quando você já está para o lado de cada Serra do Curral saindo em direção a Lagoa Santa saindo em direção a Sete Lagoas saindo em direção a Jaboticatubas já é Cerrado então o potencial é esse qual que é a outra região que o pessoal falou? você anotou? Chapada Diamantina na Bahia é uma região de montanha mas é semiárido você tem ali alguma confrontação de área de transição onde você encontra alguma vegetação também de Cerrado e micro-regiões onde você encontra focos muito pequenos de Mata Atlântica mesmo estando a 900 quilômetros do litoral você encontra na Chapada Diamantina mas na Chapada Diamantina 90% é semiárido qual que é a vantagem da Chapada? que como é região de montanha tem muita água então é uma região do semiárido que tem muita umidade assim como a Serra do Araripe em Pernambuco que tem muita umidade então as regiões de Serra você encontra muita umidade tendo semiárido ou seja a produção de mel ainda é o dobro porque tem muita água qual outra região que falaram aí? é tanta região que a gente esquece a litoral do Fluminense Rio de Janeiro o litoral do Fluminense é a região da Mata Atlântica o litoral fluminense é a Mata Atlântica todo o estado é uma região que é totalmente verde então certificação orgânica é ó só implantar e fazer porque você vai conseguir a certificação orgânica aí é região limpa água limpa muita mata tudo muito puro tudo muito verde então isso é fantástico pessoal né? o Eduardo está falando aqui que é litoral chuvoso do Rio de Janeiro sim o litoral chuvoso do Rio de Janeiro você tem o período de chuva e você tem também o período de chuva o período de seca você tem uma grande parte ali que é volume chuvoso que abrange dentro desse período dos oito meses aí de floração né? então você vai ter ano que vai chover menos vai ter ano que vai chover mais nesse ano que chover um pouco menos vai dar mais mel no ano que chover mais vai dar um pouco menos de mel mas de maneira geral tem flores ao longo de todo o período quase não tem atressado então cada bioma tem sua característica própria tem sua produção específica mas todos você pode atingir a superprodução de mel todos você pode atingir a superprodução de mel claro dado as devidas proporções de cada região mata atlântica e floresta amazônica se você pensar 40 kg de mel picolmeia já é superprodução de mel na mata atlântica e na floresta amazônica para quem está no cerrado brasileiro no pampa gaúcho você falar aí de 60 kg de mel picolmeia é a superprodução de mel você está no semiário do brasileiro você está no agreste nordestino você falar de 100, 120 kg de mel é a superprodução de mel muitos apicultores do nordeste não, lá eu não preciso fazer manejo nenhum eu ponho a colmeja abelha lá me dá 40 kg de mel claro tem flor demais implanta o manejo da ceia da abelha coloca o método da ceia da abelha de superprodução de mel você está achando que 40 kg de mel é mel no nordeste? 40 kg de mel no nordeste é nada porque a superprodução de mel no nordeste dada a abundância de flores no nordeste qual que é, Thiago? 100, 120 kg de mel picolmeia aí é que vocês vão ver o que é produzir mel, meus amigos tá bom?